Inimigos do fim, nunca é de leve Inimigos do fim, nunca é de leve Norbebe se entorpece e depois fode na pele Norbebe se entorpece e depois fode na pele Brechô tomou, tomou, brechô tomou gostou Brechô tomou, tomou, brechô tomou gostou Brechô tomou, tomou, brechô tomou gostou Norbebe se entorpece e depois fode na pele Norbebe se entorpece e depois fode na pele Norbebe se entorpece e depois fode na pele Norbe se entorpece e depois fode na pele Brechô tomou, tomou, brechô tomou gostou Breixo tomou, tomou, breixo tomou e gostou Breixo tomou, tomou, breixo tomou e gostou Inimigos do fim, nunca é de leve Inimigos do fim, nunca é de leve No ar bebe, se entorpece e depois fode na pele No ar bebe, se entorpece e depois fode na pele Breixo tomou, tomou, breixo tomou e gostou Breixo tomou, tomou, breixo tomou e gostou Breixo tomou, tomou, breixo tomou e gostou Breixo tomou, breixo tomou, breixo tomou, breixo tomou e gostou